E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Gustavo e estive aqui, irei mostrar pra você uma partida de The Team Game, destacando o que foi feito no canal da Twitch, do mesmo qual está na descrição. Mas antes, não se esqueça de seu like, compartilhe, como se seu amigo, whatsapp, tudo aquilo ali, pra ajudar o canal a crescer, caso queira, se torne membro do mesmo, sai em ma... agora, fique com o vídeo e curta-o! Ah, o Zerg, chato, Zerg... Ah, Zerg? Bora queimar o Zerg! Né? Uhum... 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 Muito�inho! né protege seu gás aí por que? não faz isso não só pra dar um sentinho no cara tá divertido ae a base dos seus aliados tá achando ae a base dos novos aliados tá achando a mesma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Saiu meu prisma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Os aliados estão em combate. Fanático? Estou bem deixado pra caramba, né? Fanático é muito legal, você ganha? É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri